Lá está a linha de chegada. Lá em cima. Estamos quase no topo. Estamos alcançando o esmagador. Vamos lá. Se corrermos, podemos ganhar essa corrida. O quê? Como que o Blaze e os amigos dele estão me alcançando? Esses caras não desistem. Vou fazer alguma coisa. Vou trapacear. Eu vou partir essa ponte. Blaze, cuidado. Isso ruim. Isso ruim demais. Não podem me vencer agora. Eu estou quase na linha de chegada. E vocês estão todos presos aí embaixo. Odeio ter que dizer isso, mas o esmagador está certo. A única maneira de atravessar é pulando. Mas nenhum Monster Machine deu um salto tão grande assim antes. No final das contas, parece que não vamos conseguir chegar até o topo do mundo. Esperem um pouco, pessoal. Não podemos parar agora. Somos Monster Machines. E Monster Machines nunca desistem. Então, o que faremos, Blaze? Vamos seguir em frente. E eu tive uma ideia de como. Se usarmos a super velocidade, então vamos todos saltar ao mesmo tempo. Incrível! Vamos lá. Eu preciso que vocês me deem a velocidade mais incrível que eu já atingi. O suficiente para mim e para todos os meus amigos. Para nos dar a super velocidade, gritem... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Nós conseguimos! Ganhamos a corrida! Vai, Blaze! Vai, Blaze! Eu quero ouvir barulho para os campeões da corrida até o topo do mundo! Barrington, Starla, Zag, Lestrado, AJ e Bliss! Legal! Guess! Isso foi tão... Tipo, super... Ah, não! Isso está tudo errado. Eu que tinha que vencer. Eu, eu, eu! Sério? Eu acho que não é isso que eles querem dizer para seguir em frente. Bem, provavelmente a pior parte já foi. Peraí, olha só pra gente! Chegue tão alto! Nós estamos no topo do mundo! Nós estamos no topo do mundo! Eu, eu, eu!